Tudo bem pessoal, meu nome é André Zayden do Criatório Chabu Zayden. Hoje eu gostaria de fazer uma introdução com vocês sobre a genética de cores em galinhas. E para a gente iniciar esse bate-papo sobre genética de cores, é necessário a gente saber alguns conceitos básicos. E se o pessoal gostar, curtir o vídeo, a gente dá sequência a esse estudo, porque não dá para fazer tudo em um vídeo só, tem muito assunto para a gente abordar. Eu sei que muita gente já sabe o que eu vou falar, mas outras pessoas estão iniciando no hobby agora, não entendem às vezes um pouco sobre genética das aves, e isso vai servir para que vocês possam orientar o cruzamento aí no criatório de vocês. Então basicamente pessoal, a gente precisa entender que nas aves, quem determina o sexo da prole é a galinha, diferente de nós humanos, que quem determina o sexo do bebê é o homem, o homem que é a célula XY e a mulher XX. Nas galinhas, o macho, no caso o galo, tem dois cromossomos sexuais masculinos, que a gente chama de ZZ, e a fêmea tem um cromossomo sexual masculino e um feminino, que é o ZW. W é o cromossomo sexual feminino. O porquê, qual a importância de você saber isso? Porque tem algumas características no fenótipo das aves, que é relacionado ao cromossomo sexual masculino. Então logo, o macho tem dois, então ele pode ter isso em duplicidade ou homozigose. E a fêmea só tem um cromossomo sexual masculino. Então ela vai portar apenas uma dose de determinada característica que for ligado ao sexo. Então, para a gente iniciar esse bate-papo, a gente precisa saber que as aves possuem dois tipos de pigmentos, dois tipos de melaninas. É o pigmento preto, preto não precisa falar muito, é igual esse galo que está aqui do lado. É a eumelanina. É um pigmento de tom alaranjado, que pode variar de alaranjado mais claro, até um tom mais intenso, bem vermelho, com adição de outros genes, pode intensificar mais ainda, que é a feomelanina. A feomelanina se divide de duas formas. A feomelanina sexual e a feomelanina autossômica. A feomelanina autossômica, ou genes autossômicos, quer dizer que é passado em igual proporção para a prole, independente se é macho ou se é fêmea. Tanto um frango ou uma galinha vai poder ter a mesma quantidade desses genes autossômicos. Então, essa é a feomelanina autossomal. E a gente tem a feomelanina sexual, que está ligada ao cromossomo sexual masculino. Então, logo, como eu disse, que o galo tem dois cromossomos sexual masculino, o galo pode ser homozigoto ou heterozigoto. Já a fêmea só pode ter uma dose, porque ela tem apenas um cromossomo C, que é o cromossomo sexual masculino. Então, sabendo disso, a gente tem uma base para a gente iniciar o nosso estudo e de como essas melaninas vão se comportar e vão se distribuir ao longo das penas das aves. E a partir daí a gente vai ver que, através de ações de outros genes, a gente cria diversos padrões diferentes. Então, a gente tem uma infinidade de cores que a gente já conhece e uma infinidade de cores que a gente ainda pode criar, né? Alguns padrões diferentes. Então, para esse início aí, desse bate-papo de genética de aves, seria interessante a gente saber isso aí. E num próximo vídeo eu vou falar das bases genéticas, que são cinco bases. Já adiantando, é a cor preta, né? A base preta, birtchen, trigo, selvagem e perdiz. Essas são as cinco bases genéticas. O que são essas bases? Essas bases nada mais é como um plano de fundo. É como que essas melaninas, o pigmento preto e o pigmento vermelho, vão se distribuir ao longo do corpo da ave. Então, essas bases é que vai mostrar, né? Dirigir a melanina para um certo parte da ave, a fila melanina. E aí nós vamos ver como são essas cinco bases e como essas bases distribuem essas melaninas pelo corpo da ave. E depois disso, nós vamos ver a ação de outros genes nessas bases genéticas e criando vários padrões de cores. Então, deixa aquele like aí, dá uma curtida, compartilha o vídeo. E se vocês gostaram, gostaram e querem que a gente faz mais vídeo falando a respeito das cores e genética, diferente fenótipo das aves, aí vocês comentem aí que aí a gente faz um novo vídeo dando sequência a esse estudo. Um abraço e até a próxima!